Olá! goishtebook toda a noite toda a noite vou beijar, vou lançar, vou moir para-me cansar toda a noite toda a noite trazendo amor Quando te perguntam se estás cansada Lembra que sentes apaixonada Ou a gente sabe, é uma verdade O coração que ama não tem idade Por isso vem, sabe bem Porque é o que a gente tem A fluir, faz sentir Um calor do que vai subir Esta noite E vocês vão beijar Toda noite Toda noite Vou beijar, vou cansar Vou-me-te cansar Toda noite Toda noite Não ganhas vacuna Nem sai sozinha Esta noite Tu vais ser a rainha Põe um salto alto E um sorriso É desse teu jeito que eu preciso Por isso vem, sabe bem Porque é o que a gente tem A fluir, faz sentir Um calor do que vai subir Esta noite Vocês vão beijar, vou dançar Vou-me-te cansar Toda noite Vou beijar, vou dançar Vou-me-te cansar Toda noite Só lendo a que se eu faço E se eu faço Oh, oh, oh Que sou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Revolvam-se Toda noite Vem-se Aquelas batas Cotapidas E figuras Muitas lindas E perpindas Adorá vidas Porque afinal Estou doido O inimigo É mesmo o céu Pode fazer o quê? Vou-me-je 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 Obed Zoe yu-so Obed Zoe whole düşadure o dança T campeon building em cima old anchore o dança bel da gente o son ou ou Vou beijar, vou dançar, vou nunca me cansar 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 Vou dançar Vou dançar Eu faço, eu faço, eu faço, eu quero nascer Um passo da frente, um passo de trás Eu gosto do meu corpo, meu Deus E roda assim, bem perto de mim Esta noite será meu Boa mãozinha, a cara se durará E o cantador Boa mãozinha, a palaca se durará E o cantador Boa mãozinha, a palaca se durará E o cantador Boa mãozinha, a palaca se durará E o cantador Um passo da frente, um passo de trás Eu gosto do meu corpo, meu Deus E roda assim, bem perto de mim Esta noite será meu Boa mãozinha, a palaca se durará E o cantador Boa mãozinha, a palaca se durará E o cantador Boa mãozinha 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 Tchau, tchau.